Fala, galerinha, gente boa, tudo beleza? Ó, o tamanho da carcaça do pai, fi, cê tá maluco, véi, cê vai ganhar de mim na dividida aonde, aonde, nunca na vida, fi. Hoje, olha só, vou te dar uma dica top pra você virar profissional logo aqui, ó. O tamanho do pai, véi, cê tá maluco, fi, se cê me encontrar dentro de campo, cê fala, valeu, eu te conheço no YouTube, eu falo, tô nem aí, ó, eu não tô nem aí, meu irmão, vou te quebrar, fi, jogo é jogo, treino é treino, tamo junto, já vai se inscrever no canal e dando seu like, é nóis. Hoje, como cê viu aí no vídeo, na capa aí, no título, é sobre a parte mental, cê tem que tá antenado nas coisas que eu vou falar aqui pra cê manter o foco, fi. E a primeira coisa que cê não pode errar, véi, é o quê? Um momento não te define, véi, se cê tiver na bosta, mano, não quer dizer que cê vai ficar na bosta pra sempre, entendeu? Isso aqui serve pro futebol, isso serve pra vida, mano. Vamos supor, cê tá machucado, tá na bosta, tá fudindo, não quer dizer que cê vai ficar machucado pra frente, mano, calma. Bate na cabeça, dá uns três tapas na cara, fi, e acorda pro jogo, fi, acorda. Não é porque cê tá na bosta que cê tem que ficar lá no fundo do poço, fi, trabalhar, ó, pegar carcaça e ir escalando, fi, cê acha que não vai te tirar de lá, é só você mesmo, filhote. Mas o momento não te define, é a mesma coisa se você tiver lá cabuloso, já tô cabuloso, vou parar de treinar, vou pegar mais leve, treina leve pra você ver. Ô cara que tá chegando aqui do seu lado, ó, eu vou chegar lá, vou te enregaçando, meu irmão, ô tamanho, treina leve pra você ver, eu vou tá lá, fi, é, meu irmão. É isso mesmo, ou seja, se você tiver muito bom, não quer dizer, esse momento não te define você pra frente, nem se tiver muito ruim, não quer dizer que cê é muito ruim, mano, calma, que gente, é, é, é muito, é, como que eu falo, volátil, né? A pessoa fica machucada, ai meu Deus, tô chorando, chorando, e aí fica chorando e tudo, fase ruim, é, fase ruim, e aí tá na fase boa, eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo, e aí vai lá, aí faz um jogo péssimo, treinador, bota você no banco, eu sou o pior, eu não aguento, eu sou o pior, meu irmão, olha aí minha carcaça, fi, dá uns tapas na cara, fi, você é homem ou não é, porra? Futebol não é pra moleque, meu irmão, futebol é pra homem, se você é moleque desse jeito, mano, você vai ser igual todo mundo aí, vai ser só mais um no futebol, ninguém vai dar o mínimo valor pra você, só. Ó, pra pegar a chuteira, fi, e jogar no lixo, pra aposentar, ninguém quer, quer ver jogador, ai meu Deus, papapá, todo mundo quer ver um homem, baixa, fi, chega lá, baixa no peito, me dá essa porra dessa bola aqui, que eu vou meter a porrada no goleiro, eu vou fazer o gol de pênalti, tem que ter confiança, fi, e se errar também, mano, se errar, então vem cair na porrada aqui, que nós cair na porrada e pronto, acabou, fi, mas assumir as, segundo ponto, assumir as responsabilidades, se você tem responsabilidade de bater o pênalti, é pra bater o pênalti, se você tem responsabilidade de bater a falta, bater a falta, comandar a porra do seu time, se você não tem responsabilidade, beleza, aí você fica lá, obedecendo dando as ordens, suave, mano, mas tem que agregar, mano, assumir a responsabilidade, entendeu? Não tem, ah, eu tô tremendo aqui, eu não vou, mano, isso daí é coisa de moleque, fi, quem é homem macho, fi, cê é louco, olha o tamanho aqui, vai tremer alguma coisa, vem torcedor, vem qualquer um, fi, tô pronto pra qualquer coisa, pronto pra qualquer situação, é chegar e fazer o gol, e o terceiro ponto desse vídeo, pra você ficar top, aqui ó, é, seja um quebrador de crenças limitantes, meu irmão, todo mundo fala, você não vai conseguir, meu irmão, do meu tamanho, como que eu não vou conseguir, fi, cê tá maluco, entendeu? Você tem que chegar, bater no peito, assumir a responsa, não deixar o seu momento te influenciar, e ser um quebrador de crenças limitantes, quantos carinhas já falaram, você é um bosta, você não vai conseguir, você é horrível, seu pereba, seu perna de pau, é, o que que cê tem que fazer pra esse cara, mano? Cê tem que ficar invocado, meu irmão, cê tem que ficar invocado, botar o sangue nos olhos, ó, sangue nos olhos, e ir pra cima, meu irmão, quebrador de coisa impossível, Ah, futebol é impossível, impossível, o caralho, mano, é de um em um milhão? Eu sou um em um milhão, meu irmão, quantos carinha que cê já me conheceu, mano? Quantos carinha que cê já viu, igual eu, mano? Você é o único, cara, você é o único, e você consegue, mano, então você vai botar a porra do dedo no like nesse vídeo, pra espalhar pra uma cadeira, olha o tamanho, fi, olha o tamanho do cara, mano, como que eu consigo, porra? Cê tá tirando? Então, ó, pra fechar, seja um quebrador de crença limitante, um momento não te define, e qualquer outra, já até esqueci, mano, puta que pariu, volta o vídeo aí e vê, tamo junto e é nóis!